Um curso de capacitação para professores teve início nesta quarta-feira em Coronel Fabriciano. O dia a dia com os alunos, principalmente as crianças, são muitas as preocupações com o bem-estar delas no período escolar. A gente vai dar uma olhada na reportagem aqui e pode balançar. Professores da rede de ensino infantil de Coronel Fabriciano hoje viraram alunos. Eles participaram de um curso de primeiros socorros no auditório da prefeitura. A capacitação promovida pelo Consurge, consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da região leste de Minas, tem como objetivo atender educadores de 77 prefeituras do leste do estado. Cerca de 230 profissionais participaram da capacitação. O objetivo é prepará-los para prestarem os primeiros socorros em caso de emergência nas escolas até a chegada do SAMU. Então, hoje, nós iniciamos essas capacitações. A proposta do consórcio é que essas capacitações sejam ampliadas para todos os municípios consorciados. E a gente, dentro de um planejamento, estaremos executando essas capacitações ao longo ainda desse ano e do ano de 2023. Houve um pedido das prefeituras? Sim, houve um pedido dos prefeitos que o NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente do consórcio, elaborasse uma capacitação específica para esses profissionais de educação infantil. Os manequins foram usados para simular as manobras de primeiros socorros. As orientações foram repassadas passo a passo por um profissional do SAMU. Para a gerente pedagógica Neuza Viana, é comum que casos de emergências aconteçam em ambientes escolares e, por isso, destaca a importância da capacitação para os professores da educação infantil. A capacitação é muito importante, porque o próprio professor fica nervoso. Você vê uma criança que desmaia, vê uma criança com muita febre, ou vê uma criança que está engasgando, ela precisa saber o que fazer de imediato, até que chegue a assistência. Um abraço para a turma do consulge aí, né? Hernani, Fernando César, meu amigo Renato Bueno. Alô, Renato Bueno, nós estamos juntos! E o diretor aí, fugiu o nome dele, Jairão? Trocou o diretor lá do consulge? Olha para mim o crédito aí, o nome do diretor que falou com a Gisele ali. Fazer um registro aqui do nome dele aqui. Ah, eu falei, Hernani? Falei certinho? Então, falei certinho.